Fala galera do canal da Chase, meu nome é Ariane Gramigna, sou personal trainer e hoje eu trago uma notícia boa pra vocês. Estamos de volta e hoje com cardio intenso. Mas antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, já segue, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e bora pro treino de hoje. Bora lá começar o nosso cardio intenso em 3, 2, 1, corrida estática, joelho alto. Vamos preparar o nosso corpo agora, não precisa se preocupar com a intensidade, só leva o joelho lá pra cima, fechou? Joelho alto, abdome preso, corpo estável. Bora lá, não para, já começa a sinalizar pro seu corpo. Que hoje vai ser intenso. Só mais um pouco, segura. Ok, respira. 10 segundinhos, vou mostrar o segundo exercício pra vocês. Agachou, mãozinha lá no pé, no joelho e salta. Beleza? Foi. E salta. Pé, joelho e salta. Pé, joelho e salta. Só isso. Mantenha o abdome preso. Bora. Só mais um pouco. Não precisa se preocupar com a velocidade agora. Só com a constância. Mais 10 segundos. Respirou. O próximo exercício vai ser o polichinelo, mas abrindo na frente. Respira. Respira. Abre e retorna. Apoia o pé todo no chão, sem jogar o joelho pra dentro. Gira, joelho pra fora. Só mais um pouco. Joelho lá pra fora. Abdome preso. Respirou. Voltamos lá no primeiro exercício. Beleza? Corrida estática. Lembrando de manter o abdome preso e a lombar bem estabilizada. Bora. Pode acelerar. Joelho lá no alto. Vem comigo. Não para. Agora, você já vai sentir a sua frequência cardíaca se elevar. Mais um pouco. Acelera. Resiste. Segurou. Respira. Vocês lembram do segundo exercício? Agacha, joelho e salta. Prepara. Foi. Agacha, joelho e salta. Bora comigo. Vamos junto até o final. Power. Ok. Respirou. Vamos fazer o pole agachamento. Agacha. Agacha, abre. Mãos na frente. Foi. Pode acelerar. Lembrando do joelho para fora e abdome preso. Resiste. Segura firme. Deixa queimar. E a frequência cardíaca vai subir mesmo. Respirou. Respirou. Nossa última passada agora, ok? Vamos acelerar mais. Deixa a frequência cardíaca subir. Foi. Vem comigo. Vem comigo. Acelera. Lá no alto. Resiste. Acelera. Só mais um pouco. Vamos até o final. Respirou. Próximo exercício. Respira. 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 Lá embaixo. Agacha. Joelho. Salta. Joelho para fora, hein? Abdome preso. E deixa queimar a coxinha. Resiste. Vamos juntos. Pé. Joelho. Salta. Só mais um pouco. Respirou. Respirou. Último exercício. Do nosso primeiro bloco. Bora lá. Foi. Trava o abdome. Mantém a postura. E acelera. Jogando os joelhos lá para fora. Vamos até o final, hein? Resiste. Só mais um pouco. Ok. Esse foi o nosso primeiro round. Para o nosso próximo round, vamos começar com o meio burp. Em dois. Um. Foi. Mão no chão. Pisa. Retorna. E sobe. Só isso. Pisa. Retorna. E sobe. Mantendo o abdome preso e tomando cuidado para o abdome não cair. Só isso. Escápulas estabilizadas. Abdome preso. Mantendo sempre a postura e a consciência. Não precisa acelerar. Não precisa acelerar agora. Respirou. Vem comigo no poliagachamento. Pés mais abertos que a largura do quadril. Agacha e salta. Bora. Só isso. Mantendo a postura e os joelhos bem abertos. Se tiver difícil, segura no polichinelo, mas não para. Bora. Próximo exercício também é a corridinha estática, mas faremos para a lateral. Um, dois, sobe. Beleza? Foi. Um, dois, três. Só isso. Um, dois, sobe. Um, dois, sobe. Lembrando você que ainda não está inscrito, aperta o botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora para o meio burpe. Fechou? Um, dois, sobe. Resiste. Resiste. Ok. Vamos agora para o poliagachamento. Lembrando que nós temos duas opções. A mais simplificada, que é o polichinelo, e a mais avançada, que é o poliagachamento. Bora lá? Mais simples. Mas que também eleva a sua frequência cardíaca. E para quem quer se desafiar, assim como eu, a gente vai para o poliagachamento, agachando e saltando. Vamos para o nosso terceiro exercício. Respira. Vai voltando à frequência cardíaca. E bora começar. Um, dois, sobe. Um, dois, sobe. Acelera. Um, dois, sobe. Resiste. Só mais cinco. Respirou. Vamos para a nossa última passada? Bora lá. Respira cinco segundos. E vem para o meio burpe. Apoia. Vai. E traz. Só isso. Só mais um pouco. E fechou. Próximo exercício. Polichinelo ou poliagachamento. Para quem quer se desafiar, poliagachamento. Para quem já está um pouco mais cansado, polichinelo. Vamos lá? Agacha e salta. Lembrando sempre de manter as curvaturas da coluna. Bumbum empinado lá atrás. Cansou? Não é hora de parar. Vem para o polichinelo até o final. Respirou. Vamos para o nosso último exercício. Respira. 3, 2, 1. 1, 2, sobe. Bora. Está acabando. Resiste. Não é hora de parar. Vamos junto até o final. Vem comigo. Cansou? Vai mais devagar. Mas não para. Resiste. Vem. Só mais um pouco. Respirou. Pausa de um minuto. Para o nosso último bloco. Vamos lá para o nosso terceiro e último bloco. A gente vai precisar de qualquer espaço que você tiver disponível aí. Para o deslocamento lateral. Para o deslocamento lateral. E agacha. Só isso. Pode dar dois pulinhos e agacha. Dois pulinhos e agacha. Ou só um. Lembrando de manter sempre o abdômen preso. As escápulas fechadas. E o joelho lá para fora na hora de agachar. Respirou. Respirou. Retoma a frequência cardíaca aí. E prepara para o próximo exercício. O chute alto. Alternado. Só isso. O joelho lá no alto. E alterna. Leva o braço. Lá atrás também. E sobe o joelho. Pode ser mais lento. Ou mais acelerado. O importante aqui é não parar. Respirou. E vamos para o nosso terceiro exercício. Desse bloco. Respira. Vai retomando a frequência cardíaca. Já prepara os pés na largura do quadril. Um pouco mais abertos. Agacha. Mão na cabeça. E alterna. Chute. Cruzado. Só isso. Joelhos abertos. E cruza. Na hora de cruzar. Trava bem o abdômen. Só mais um pouco. Resiste. E não para. Quem quiser. Pode acelerar. Respirou. Voltamos lá no nosso primeiro exercício. O deslocamento lateral. Em 3, 2, 1. Desloca. E leva lá embaixo. Pode ser dois pulinhos. Ou apenas um. Resiste. Está acabando. Só mais um pouco. Bora. Firme. Respirou. E vamos para o chute alternado. Respira. Retoma a frequência cardíaca. E bora lá. Vem comigo. Braço lá atrás. E subiu. Quem quiser um desafio. Acelera. 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 E vamos comigo até o final. E vamos comigo até o final. Respirou. Prepara para o terceiro exercício. Pés mais abertos que a largura do quadril. Apontando lá para fora. Abdome preso. E agacha. Agachou. Cruza. 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 Travando o abdome. Trabalhando também o abdome. Vamos junto. Mantém a postura. Agacha. E cruza. E cruza. Vem comigo. Até o final. Só mais um pouco. E respirou. Prepara para a nossa terceira e última passada. Respira. Já vai preparando o deslocamento lateral. Desloca. E desloca. Opção. Simplificada. Mas para quem gosta de um desafio, desloca e vai embaixo. Vem comigo. Vem comigo. Só mais um pouco. Desloca. Desloca. E vai embaixo. Ok. Respirou. E vamos para o chute. Alto. Para ver esse braço. Lá atrás. E joelho no alto. Lá no alto. Lá no alto. E sem parar. Vem. Não para. Resiste. Resiste. Só mais um pouco. Respirou. E vamos para o nosso último exercício. Agacha e cruza. Travando bem o abdômen. Trabalhando também essa musculatura. Vamos lá? Agachou. E cruza. Só isso. Vamos. Vamos até o final. Resista. Vamos junto. Trava o abdômen. Torce. E bora. É isso galera. Fechamos por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.